Chegamos então ao final do curso EDI bancário que faz parte do projeto T2TI ERP, qual que é o próximo passo? Os próximos passos é ler o manual da FEBRABAN, que é o manual que foi mostrado lá no início desse treinamento, é muito importante que você conheça esse manual para que você gere o arquivo, o arquivo KNAB 240 de forma correta. Lembrando que você também deve entrar em contato com o banco que você utiliza, com o banco que você é cliente, para que você obtenha as especificações em relação ao padrão KNAB 240, as especificações que o seu banco utiliza. No caso desse treinamento nós vimos as especificações do Banco do Brasil. Lembrando que cada banco pode ter especificações diferentes, desde que mantenha o padrão definido pela FEBRABAN. Logo depois, estudar o código-fonte que foi desenvolvido no sistema para o módulo EDI bancário. Então você deve estudar esse código-fonte para compreender como o mesmo foi desenvolvido. E você também deve resolver os TODOS, os TODOS que foram deixados no módulo EDI bancário. Lembrando que esses TODOS eles serão discutidos no ambiente de suporte ao curso, que é o ambiente EAD da T2TI, no endereço T2TI.com barra EAD. A participação lá no EAD, no ambiente de suporte ao curso, é muito importante. Isso vai facilitar o seu aprendizado no desenvolvimento desse sistema.